Vamos então para os Librianos. Librianos, vamos lá. Cortei pra direita, atenção. Libra, vamos lá. Os relacionamentos precisam ser reavaliados sempre, tá? Mas é sempre com muito amor e muita tranquilidade também, né? Não deixar de repente que os negócios, que os problemas financeiros, que tudo aquilo que envolve o se relacionar, faça jus aos relacionamentos ficarem trevosos, presos, com briga. Não, deixe as coisas mais leves, coloque mais luz no seu relacionamento. Não só uma avaliação ou reavaliação de qualquer coisa que seja. O que você esteja olhando e fala, não, eu acho que isso não tá bom. Ou será que tá? Ou será que não tá? Não. Vamos deixar a indecisão de lado e aplicar a luz do sol pra dentro do seu relacionamento. Abra a janela. Abra a janela das possibilidades. Saúde muito boa, principalmente pra quem está buscando uma reabilitação, né? Um restabelecimento. A saúde está muito boa pra vocês, tá bom? O dinheiro tem uns probleminhas aí, umas perdas. De repente você fez alguns investimentos errados, esquisitos, tá? Tem também processos na justiça, coisas assim que você está esperando há muito tempo. É provável que você tenha uma resposta em breve, mas não vá pra briga. Nesse momento não é o momento de ir pra briga, tá? Espere essa semana passar, pras coisas melhorarem a semana que vem, tá? É um conselho que eles dão aqui, principalmente a carta do urso não é boa pra dinheiro, tá? Ela é pra nada. A carta do urso não é boa pra nada. Mas pra dinheiro aqui também não é legal, tá bom? Então aguarda, segura um pouquinho. Se reclusa nesse momento. Tá certo. Então, ótima semana pra vocês, librianos, pra nós, né?